Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included da nossa base quebrando gelo e vamos começar já dando jeito disso aqui né, deixa eu ver como é que estão os líquidos aqui, é ainda tem líquido errado entrando ali, mas aqui já acabou né, será que ficou algum gelo errado aqui? Aparentemente não, tem uma garrafinha de água aqui de 300kg, vamos esvaziar ela, o restante não tem problema, outra garrafa de água aqui, só esvaziar, aí boa, vamos focar aqui, vamos resolver isso aqui logo, eu preciso, essa aqui primeira tá funcionando já, não preciso mexer nela né, tá certo essa aqui já, vamos liberar o acesso para os duplicantes aqui, e aqui também, eles vão estourar os tímpanos mas não se faz o omelete se não quebrar os ovos, aqui é o seguinte, se eu remover essa célula aqui, como é que estão os líquidos aqui, é isso mesmo, no geral só desceu aqui ó, então se eu remover a célula, colocar um bloco aqui, aí, deixa eu ver, isso aí ficou 33 aqui, se eu tirar esse bloco, o mercúrio vai pra lá, porque o etanol veio pra cá, mas tem pouco, aí, certinho, aí, certinho, e aí se eu colocar a célula de volta, ela já volta a funcionar, então essa aqui tá resolvida, primeira, tá resolvida, certo, acho que todas dá pra fazer assim né, todas apresentaram o mesmo problema, então vamos remover todas as células, deixa eu ver só como é que tá o líquido, tá, tem que deixar esse aqui ainda quebrar mais um pouco, tá, então essas daqui também, desmonta e desmonta, aí um bloquinho aqui, um bloquinho aqui e um bloquinho aqui, só que 37 gramas de etanol não é o suficiente, vou precisar jogar uma garrafinha pra cada um, esvaziadores, 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 na manha, na manha, tem etanol disponível aqui embaixo, tem, mas não tem na bomba né, vou colocar uma bomba aqui ó, talvez até tenha algumas garrafinhas, deixa eu ver o que tem de bom na impressora, olha a larva do óleo, não, não vou nem pegar que senão ela vai ficar soltando, pegar esse vidro aqui, tá, ok, então, é perigoso eu tirar esse bloco daqui, porque pode dar ruim viu, ai, que susto, deixa eu ver como é que ficou aqui, desmonta e desmonta, ok ó, certinho, é que o líquido é mais rápido né, como é que tá aqui, certo, ficou algum líquido errado aqui, desmonta, aí aqui é o seguinte, etanol, sub-10 e a gente vai controlando aqui agora, bloquinho aqui, ok, quanto tem, é, mas vou deixar soltar mais um pouquinho tá, ó, 200 kg, então, tá bom, esse aqui, esse aqui, 25 kg, tá bom, vou parar, esse aqui, jogou só uma garrafinha de nada, ficou as células né, Marcelo, se não, aí, boa, tá bom, certinho, esse aqui ainda tá com pouco, tá com 400 kg, tá bom, beleza, faz o bloquinho, essa daqui zicou né, essa aqui tem um líquido a mais ali, mas a gente deleta ele, talvez, gente, quanto antes vocês fizerem as células, melhor pra nós, o estresse vai dar uma subida né, não tem jeito, aí, beleza, desmonta aqui, ok, mais um pouquinho, podia dar uma acelerada nisso, como eu tenho muito duplicante, podemos fazer isso aqui ó, pluga aqui, que vai acelerar bastante o processo, só, só pra iniciar, como é que tá a água aqui, ah, ainda tem bastante, tá, beleza, acumulou bastante água aqui, tá ótimo, certo, essa aqui já voltou ao normal, falta energia pra essas outras aqui, se é assim galera, tem que ser na base da loucura, que se não, não vai, mais uma célula aqui, essa aqui vai dar problema né, então, desmonta, fazer logo essas todas de uma vez aqui atrás, tirar essa bomba, e tirar essa bomba, aqui também, aí, boa, um esvaziador pra você, um pra você, um pra você, um pra você, deve ter entrada de óxido de carbono aqui, com certeza né, é, beleza, não tem problema, na verdade, tem um pouco de problema sim, mas é, a gente vai resolver depois, vou nos ater aqui, o que é importante, vamos lá, é, bloquinho, 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 e aqui não vai dar pra pro bloquinho, hein, aqui zicou, esse canto aqui zicou, a gente vai ter que, se secar vai dar ruim, esse aqui vai dar problema, esse aqui, nós vamos ter que meter uma escada aqui, gente, é pra desconstruir essa bomba aqui, por favor, ela tá dando pressão máxima de gás aqui, porque tem dióxido de carbono aqui, ó, e aí, a única maneira de eu tirar é desconstruindo o bloco e construindo ali, mas o meu medo é que o dióxido de carbono vai voltar de novo, tá vendo, ó, só não tá subindo porque tem uma bolha desse mardito aqui, tentar deletar, pelo menos essas três pra fazer mais hidrogênio, eles vão soltar de novo o gás errado aqui, não tem jeito, é que eles estão respirando aqui, ó, tentar pôr mais um bloco aqui, pra segurar esse dióxido de carbono desse lado, acho que isso resolve, aí, acho que isso aqui resolve, aí o dióxido de carbono vai passar a ficar aqui, ó, se eles tiver que respirar, eles vão respirar aqui, esse barulhinho da energia indo e voltando é chato, né, deixa eu ver, beleza, ok, só a última célula ali que deu problema, né, a última célula ali vai dar trabalho, ela, nós vamos ter que meter uma escada aqui, aqui eu já coloquei, e aí tem que isolar, não vai dar, se eu trocar esse bloco, acho que cai o líquido e essa última célula aqui, não sei, monta, desmonta, e desmonta, tá, essa aqui travou porque tem dióxido de carbono aqui ainda, tá lá, é, o dióxido de carbono tá subindo mesmo assim, aí chegou aqui de novo, ó, filha da mãe, como é que eu evito isso, tirando esse oxigênio daqui, ó, vou tirar esse cabra daqui, tentar improvisar aqui, uma maneira de tirar o oxigênio daqui, ô meu Deus, só porque eu tô quase indo embora dessa base, isso tinha que acontecer logo agora, né, ó, entrou o dióxido de carbono aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar essa bolha aqui de, aí, boa, pronto, só isso, isso resolve, tá, e agora aqui é etanol, né, tirar esse cabo aqui, aqui tá, opa, aqui tá bom, pode desmontar, aqui tá bom, pode desmontar, beleza, o cara jogou 800 gramas, é um maldito mesmo, aqui tá bom, pode desmontar, só botar a célula, ó, tem líquido errado aqui ainda, ó, tá errado ainda essa aqui, qual líquido que entrou aqui, acho que tava dentro do cano, né, é, opa, tá bom, tem que ficar de olho, pode desmontar, vai ter que repetir aqui o processo, é, gente, é, e eu reclamando de micrar lá na, 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 na outra, né, agora eles respiram do lado de fora, tira isso aqui, caramba, mesmo assim ficou o etanol do lado de cá, hein, quem será que escorre primeiro, o etanol, o etanol vai cair, porque tem 34 quilos aqui em cima, se eu tirar esse bloco daqui, e secar aqui, não posso, se eu secar aqui, vai dar ruim, eu vou pôr outro bloco aqui, o problema é que pôr no outro bloco ali, a única maneira de eu desconstruir esse bloco, é, eu vou ter que vir por baixo, tem que tirar isso aqui, tira esse bloco daqui, aí, e o estresse subindo, mas agora já tá mantendo, ó, agora a energia já voltou meio a que manter, ó, a água voltou a subir aqui, ó, beleza, só pra gente terminar o projeto e poder se mudar logo, gente, pelo amor, ninguém aguenta mais, essa base aqui traz péssimas recordações, tem que fugir dela, beleza, aqui é só desmontar, e aqui é só desmontar, isso aqui eu vou empurrar o etanol pra cá, quando eu construir esse bloco, aí eu desconstruo esse bloco por baixo, o mercúrio vai escorrer pra cá, e aí eu posso tirar esse bloco aqui de cima e pôr a célula de volta, essas daqui já podia colocar também já, um, dois, três, vai lá, agora eu posso tirar esse bloco, acho que eles alcançam, né, acho que nem precisa, nem precisa entrar por aqui por baixo, eles alcançam lá de cima, mechanics, certo, liga aqui, e liga aqui, me atrapalhou muito aqui, foi o dióxido de carbono, tá vendo, ainda tem aqui, mas aqui ficou na armadilha agora, ai, perdi essa aqui, não, não, ué, ficou o dióxido de carbono aqui de novo, desmonta aqui agora, agora vai, hein, ó o hidrogênio já chegando aqui de novo, mechanics, aqui, como é que tá a água, ok, quando a pressão de hidrogênio voltar a subir aqui, esse dióxido de carbono que tá aqui, ele não vai conseguir mais, ganhar espaço, o problema é que aqui a pressão tá muito baixa ainda, aí, boa, esse dióxido de carbono aqui, ele tá preso aqui, acredito eu que ele não, ok, eu vou ver, é isso mesmo, como todas as células estão trabalhando agora, cada vez mais vai ter hidrogênio aqui, não, voltou de novo o dióxido de carbono, esse cantinho aqui tá problemático, é, o que que eu posso fazer aqui, vamos colocar aqui, mais um bloco desse, que aí vai ter pra onde o dióxido de carbono, e aí eu acho que a gente consegue, resolver isso, ou simplesmente espera mais um pouco aumentar a pressão, 50% de estresse, não tá pingando essa água aqui, toda hora eu seco, ela volta, é gelo? Olha lá, acho que isso resolve, aí, boa, agora o dióxido de carbono não tem mais como sair daqui, pronto, falta só essa aqui do canto, eu tô pensando em nem ligar ela, ela vai me dar tanto trabalho pra arrumar, como eu não consigo pôr um bloco aqui, eu também não posso secar, mano, é, vou deixar assim, vou deixar assim, não vou, vou mexer com isso aqui não, porque a ideia é sair daqui, agora já reestabeleceu de novo, o hidrogênio tá subindo, aos poucos vai voltando o hidrogênio pra base, vamos voltar lá pro projeto inicial lá, vai, até quebrou aqui ó, porque veio o gás errado aqui ó, alguém conserta isso aqui, isso aqui é feito do que? Cinnabar, que veio errado né, bom, aqui é só retornar de novo ao que era antes, este cabo é conectado, vou até trocar aqui ó, pra esse cabo aqui, e desconecta aqui ó, isso aqui não precisa mais, resolvido, acaba com essa zona aqui, pra tirar, gambiarras, famoso ajuste técnico, inclusive esse esvaziador, tá do lado errado né, era pra ele tá aqui, pronto, e aí esse último cabra aqui, como o estresse deles deu uma diminuída boa, depois que eu fiz aqueles ajustes na base, eu deveria ter, desabilitado esses dois túneis de vento, deixa eu abaixar de novo o estresse, aí eu faço isso, porque quando eu me mudar pra cá, tudo será resolvido, tá bom, vamos voltar agora pros planos né, tá resolvido aí Marcelo, deu certo, as células que produzem oxigênio pra base, beleza, a água tá voltando, ok, tem água em cima, tem água embaixo, tá bom, a bomba que leva a água pra base, tá aqui, tá ok, eles já voltaram a, vou até fazer mais uma garrafa aqui, virar ela pra cá, o que que tem na impressora, areia, obrigado, beleza, aí ó, hidrogênio subindo, já tem dois quilo e meio, ok, nem vou precisar da última ali, esquece a última gente, esquece, esquece, esquece isso aí, o cara que levava o excedente da água pra lá, começando a acumular aqui ó, posso criar outra prioridade né, faço assim ó, eu tiro aqui, conecto aqui, e ponho outra ponte aqui, e ponho o cano aqui, dessa forma, a primeira ponte vai ter a prioridade, quando não tiver como passar a água pra lá, ela manda a água lá pra cima, que vai pro, é isso mesmo, aí eu posso até dar a prioridade pra cá primeiro, pra produção, aqui, e desconecta aqui ó, aí eu vou criando prioridades através de pontos, que é a melhor maneira que tem no jogo, tá, os sensores, do jogo, comparado com as prioridades, são horríveis, e você tá parado por quê? Ah, você já não fazia nada, aí aqui eu tinha outra bomba né, bom, aqui pode bloquear o acesso, queria saber de onde essa água tá escorrendo, toda hora aqui, eu acho que tem gelo, mas não é possível ter gelo aqui, porque tá muito quente, já tá 32 graus, toda hora cai uma, uma pingolinha de água aqui, deve tá escorrendo de algum lugar aqui pra cima, boa, beleza, ninguém mais entra, não, não era pra entrar não Zé, não, para de entrar, eu bloqueei, não, tô me ignorando, pronto, acho que agora ninguém mais entra, porque eu já tinha bloqueado, eles já estavam com o pet find né, boa, tá aumentando o hidrogênio, resolvido, essas bombas aqui, elas, acho que deram problema também tá, quer ver, sabia, mesmo problema, mas eu acho que essas daqui, tá mais fácil de resolver, tá liberado o acesso, não, mesma coisa, porque não fica sem oxigênio na base, aí ó, tem a água, etanol tá certo, já aqui, aqui, não, aqui só tem gramas, joga um pouco de etanol aqui pra nós, o bom e velho episódio, pra resolver problema né, você joga aqui, e aqui eu vou ter que tirar uma bomba, aí isso aqui já tá certo, isso aqui é só pôr a bomba de volta, a célula, ainda bem né, que o do meio era o que ia precisar desconstruir, ok, chega, põe as células de volta, ó, já tá diminuindo a pressão de oxigênio da base de novo, aqui embaixo, e etanol de novo, vamos ver, olha aí, quase 3 quilos já, show, aqui chega, pode desmontar, tome oxigênio de novo, tá ótimo, não entrou de oxicarbona aqui, pronto, sai daí Leonardo, some daí vagabundo, agora sim né, retomamos o status quo, retomamos, bom, a base, ela vai se pressurizando de volta, eu tenho bastante gelo ainda, então não vai ser um problemão, eu posso escavar muito mais gelo ainda, se faltar, então a água não é o de mais, e tem um monte de água lá embaixo, mas vamos voltar pra cá, aí, eles já fizeram a maior parte aqui, então aqui eu tava tentando definir, no episódio passado, caramba, já é mais da metade do episódio, eu voltei pro projeto, é, vamos secar isso aqui, deixa eu abrir mais um pouco, isso aqui pra cá, depois a gente, vê o que que faz, aqui eu preciso tirar esse, essas águas daqui, que tudo vai cair lá pra baixo, aí eu fiz um bloquinho aqui, que a ideia era, garrafa né, é, a ideia é garrafa, como é que eu faria pra, garrafa ou, deixa eu pensar, não, não precisa ser garrafa não, pode ser o mesmo esquema do, da água, e aí eu vou dando, é verdade, eu posso usar um cano aqui, pra trazer etanol pra cá, que no caso tem aqui ó, isso aqui é etanol, não é? Isso aqui é mercúrio, o mercúrio fica acima do petróleo, ou abaixo? ele fica abaixo né, o mercúrio não é, é mais denso que o petróleo? Não, não é não, aqui ó, petróleo, isso é bom? É bom o mercúrio? É bom, é bom, é ótimo, peraí, peraí, vai dar bom, vai dar bom, vou fazer assim ó, eu puxo o mercúrio por aqui, por aqui, e ele vai entrar, exatamente aqui nesse ponto, assim, como aqui vai ter que ser um pouco mais, porque são várias células, deixa eu pensar, é, é isso mesmo, se forem 20 quilos aqui, ele vai separar 5 quilos, pra cada bloco no final, 5 quilos é o suficiente, colocar uma ponte aqui no fim, mesmo esquema, tá? Conceitão mesmo, e aí nós vamos deixar esse mercúrio, chegar até lá, assim, isso aqui eu vou desconstruir também, pra cair essas mercadorias lá pra baixo, e aí eu posso depois fechar de novo, tá vendo? Porque tá soltando cloro aqui, tem barrela aqui nessa brincadeira, é doido rapaz, esses duplicantes são brabos demais, só que os caras já fizeram aqui nesse meio tempinho, olha isso aqui, entre o episódio passado e esse, eles derrubaram isso aqui tudo, olha isso, e aqui também pode poupar escavar, certo? Aqui é problema de irrigação, mas tudo bem, é porque não tem etanol suficiente, beleza, comida tem, o que que eles tão fazendo essa volta? Por que que eles não tão pulando aqui direto pra construir aqui? O que que tá impedindo eles de vir pra cá? Não entendi. Beleza, então agora nós vamos lavar isso aqui de petróleo, certo? Vamos lavar isso aqui de petróleo, como você vai lavar isso aí, Marcelo, Vamos lavar assim, Brawl. Não, peraí, tem um bloco aqui que não era pra tá aberto, filha de uma égua, esse tá certo? Filha da mãe, mano. Mostrói o bloco aqui, mas não vou perder todo esse petróleo. Droga, ficou um quilo pra cada lado aqui, ele é pouco. Tá, ali eu jogo uma garrafa, né? Ó, isso aqui é o perigo, tinha água aqui, tinha água aqui, dos dois lados, inclusive. Deixa eu ver como é que ficou aqui no geralzão. Que isso, gente, olha aí, jogou o petróleo pra cá, tem problema? Não tem, porque o oxigênio vai sair por aqui, não tem problema ter petróleo dentro do bloco aqui não. Agora aqui é um problema. Então, aqui dá pra secar. Aqui também dá. Agora, essa aqui de cima aqui me quebrou, hein? Aqui também dá pra secar. Aqui também dá. Essa daqui me quebrou. O resto tá aparentemente ok. Aí, ó, tá vendo? Doze quilos, ó. Doze quilos, onze quilos de cada lado, certinho. Aqui também, aqui também. Treze quilos, onze, doze, perfeito. Aí, eu vou tirando todas essas bolhas de petróleo aqui em cima. Essas daqui não pode ter. Fecha aqui esse lado. Onde é que ficou de um quilo aqui? Doze quilos, doze. Aqui, ó, essa aqui é de um quilo, ó. E ainda vamos pegar. Pior que todas as garrafinhas aqui ficaram com quase nada, né? Vou fazer o seguinte, então. Vou mover todas essas garrafinhas pra cá, né? É aqui? É aqui mesmo. Ai, Marcelo, já fez cagada, né? Não é aqui, pô. É aqui. Eita. Tá quase pegando aqui na beiradinha. Certinho, ó. Já chegou aqui já o... O bendito do... Isso é água, Marcelo? Isso não é. Não era isso aqui. Pode ser água? Pior que pode. Pior que pode. Não é o ideal, mas pode. Vai ser. Agora vai ser. Tô movendo pra cá os petróleos. E aí a gente já transforma todas essas garrafinhas em uma coisa útil. Aí eu vou ver depois. Eu tô levando as garrafas pro lugar errado. Não, é aqui mesmo. Pior que eu comentei o negócio da Bombon Tree no episódio passado. E eu não sei se eles mexeram nisso depois ou se já era assim desde o começo, viu? Eu fiquei na dúvida. Puts, deu um pouco mais de 3kg. Vou ter que trazer mais uma garrafinha de petróleo pra cá. É pouco isso aqui. Deixa eu ver onde tem petróleo bruto. Qualquer coisa eu faço duas garrafinhas aqui, ó. Aqui, ó. Tem bastante, ó. Pronto. Isso aqui resolve o meu problema. O petróleo do mapa, o que tem disponível no mapa, praticamente eu zerei, tá? Ah, não. Mas aqui é petróleo. Cadê o petróleo bruto? Tá aqui, ó. 59kg, vai 30kg pra cada lado. Beleza. Onde que é? É esse? Não é esse. Era o de cima. Tá. Deixa eles trazer pra cá primeiro e depois eu só mudo de lugar. O restante ficou certo, né? Só ali que escorreu pro lado ali porque... Certo. Agora esses daqui eu vou ter que trazer garrafinhas pra cá também. Não tem jeito. Tem que secar isso aqui. Essa garrafa aqui. Move ela pra cá. É, aqui é micro, hein? Aqui é micro sem dó. Deixa eu ver como é que ficou isso aqui. Essa garrafa de petróleo... Mano, 23kg é o suficiente, tá? Só esvaziar. Marcelo, quanto tem que ser? Putz, pelo menos acima de 2kg vai na célula. Pelo menos. Tirar essas garrafas daqui. Porque... Vai aqui, né? Não, não é pra mover, não é pra esvaziar. Beleza. E trai essas garrafas pra cá. Vamos ver como é que tá meu hidrogênio lá. Se deu certo o conserto. Né? A gambiarra. Opa. Ah, garoto. 3kg. Tá meio que mantendo, mas tá produzindo mais do que tá gastando, né? É visível. O que nós temos na impressora? Olha! Por essa eu não esperava. Por que veio o ovo de topeira? Ah, passou do ciclo 500. O ovo de topeira é acima do ciclo 500. Tudo bem. Certo. Ok. Beleza. Fase 1 completa. Agora vamos pra fase 2. Que é fazer a mesma coisa. Agora nós vamos despejar a água aqui, ó. Até aqui, né? Rapaz, não era subir 10 não, mas... Ok. Estão nervoso? Tudo bem. E a mágica está feita. Olha que bonito. Tá. Então nós temos a entrada de... Não temos. Pera aí. Desconstrói aqui. Vamos fazer a entrada de líquido. Que eu não sei se vai ser por cima ou por baixo. Então eu vou passar um pouco dos dois lados. Dessa forma. Quanto de água ficou na brincadeira? Aí, tá vendo? Ficou 5kg. Mas aí, como eu vou colocar um bloco aqui, ó. Aí essa água vai... Empurrar metade pra cada lado. Na verdade, um pouco... É 75% pra esquerda e 25% pra direita, se não me engano. Porque os líquidos têm prioridade de escorrer pela esquerda no jogo. É... Tá certo, né? Tá certo. Vamos aumentar aqui a prioridade de construção. Estresse baixou. Deixa eu só desligar as duas turbinas de vento por enquanto. Não é nem medo, nem nada, não. Até que só é um gasto necessário no momento. A gente podia... O quê? Bom, vou ter que isolar isso aqui. Eu tenho que fazer uma entrada disso aqui. Com trajes, né? Então se vai ser a entrada com trajes, é da esquerda pra direita. É... Aqui eu falei que ia ser nessa altura aqui. Então vai ser aqui a entrada. Assim, ó. Tá saindo. O monstro tá saindo, hein? Bom, vamos lá. É... É interessante que eu tenha uma automação pra controlar isso aqui. E o que que vai ser o controle dessa automação aqui? Vai ser a mesma coisa que eu fiz lá na outra, tá? Vai ser a quantidade de hidrogênio. Né? Porque o oxigênio sempre vai ser muito mais do que o necessário. Então nós vamos utilizar aqui os cabos de automação. Todo mundo vai ser ligado até aqui em cima. Eu não sei exatamente ainda aonde. Mas eu sei que vai ser aqui em cima em algum lugar. Porque o hidrogênio vai ficar aqui em cima. Então nós temos automação, temos energia e temos a entrada de líquido. Tá? Não esqueçam de fazer um filtro, tá? Quando você for fazer um sistema desse aqui, façam um filtro. Tá? Mesmo que você tenha certeza que só vai entrar água no sistema, façam um filtrozinho. Tá? Porque é um gasto de energia ridículo pra garantir que só vai entrar água realmente. Pô, essa água passando aqui perto aqui, que perigo. Não é nem água, é mercúrio mesmo. Tá, mas não tem grandes quantidades não. Aqui até tem, mas quando chegar lá eles já arregaçaram esse pedaço aqui inteiro. Tirar isso aqui, ó. Não tem problema. Certo? E de qualquer maneira, isso aqui vai ser isolado aqui, né? É, isso aqui vai ser isolado aqui, ó. Fizeram a automação. Fizeram. Tem alguma coisa pra tirar daqui de tranqueira? Pior que nem tem. Tem um lixinho aqui, mas... Bom, agora sim. Automação, energia, entrada de líquido. Agora a gente pode começar a fechar até aqui. Aí, ó. Certo? 6 quilos, 6 quilos, 10 quilos, 10 quilos. Vai ser praticamente esse mesmo padrão. Debaixo até lá em cima. Então, tudo isso aqui, esse U aqui, vai ser oxigênio. E aqui nós precisamos de uma entrada assim. Como é que nós vamos fazer... Vamos fazer esse airlockzinho legal aqui, de entrada. Nós vamos fazer o seguinte. Um airlock... Pra quem não conhece, ó. Pode ser até aqui só. Na verdade, até aqui. Caso eu precise fazer alguma coisa, eu faço uma saída aqui, ó. Certo? Eu posso também controlar essa temperatura diretamente. Então, não faria problema nenhum. Eu tenho aqui alguns canos radiadores, mas eu posso construir depois. Os canos radiadores dá pra construir depois. Não é um problema, não. E aqui nós vamos soltar uma garrafinha de petróleo. Pode ser? Aí, vazou, vazou, vazou. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Fecha aqui, senão vai entrar água ali errada. Tá, já vai fechando aqui. Olha, que filha da mãe. Tem mais petróleo? Tem. Vai, filho, joga a garrafa aí. Olha que vagabundo. Ele trouxe a garrafa até aqui, soltou e foi embora. Na cara de pau. Hum, tá ótimo. Pode até escorrer um pouco mais, não tem problema. E aqui em cima eu vou jogar agora... Petróleo. Não vai cair nada lá de cima, não, né? Acho que não. 800 gramas? Tá bom. Esse aqui é um outro tipo de airlock, tá? Que ele é bem garantido quando você tá trabalhando só com os trajes. Tá bom. Ele é bem garantido quando você tá trabalhando só com os trajes. Tá? Não precisa ser tudo isso, não, tá? Eu tô pondo dessa maneira aqui pra exemplificar pra vocês como é simples fazer. Tá? Por que com trajes? Porque os duplicantes, quando eles estão sem o traje, eles podem passar por aqui e soltar uma bolha de alguma coisa. Algum gás, alguma coisa assim. E pronto. Tá feito. Nunca vai passar nenhum gás de lá pra cá ou daqui pra lá. Ainda mais com essa temperatura que os dois petróleos aqui suportam. Só que tem um detalhe. Vocês estão percebendo aqui, conforme eu vou indo pro lado e pro outro tá aumentando a quantidade? Porque aqui a gente ainda tem que destruir e tem que secar na distância correta, tá? Eu vou desmontar aqui. Ele vai escorrer pro lado de lá agora. Olha lá. Certinho. Tudo dentro do plano, tá? Não se preocupem. Ó. Qual que é a distância correta? É... Quando os duplicantes secam, eles secam o bloco que você manda secar. Eu tô com medo de mandar secar aqui embaixo. É... E essa bolha descer e zoar tudo aqui e detonar essa entradinha aqui do airlock aqui. Mas como eu fiz longo, não tem problema. A gente usa até como teste, ó. Então secando aqui com um de distância do que você quer. Não é que eles secarem, é que eles vão secar este bloco e este bloco aqui também, ó. Tá lá. Tá vendo? Pronto. Tá vendo? O airlock feito. Tá? E aí você pode dividir ele aqui do jeito que você quiser. Ah, Marcelo. Eu quero que, por exemplo, tenha vácuo entre os dois. Beleza. Mete uma porta aqui. Certo? Em qualquer lugar. E deixa a porta aberta. Pronto. Tá com o vácuo feito. Tá? Porque no meio aqui não vai ter transferência de temperatura. Então aqui vai receber temperatura. E a temperatura que estiver desse lado não vai bater com essa porque a porta aberta não transfere temperatura. Posso fazer aqui pra exemplificar pra vocês. Coloca aqui uma escotilha manual. É... É quando eu colocar a escotilha... Eu vou colocar até mais pra trás aqui. Mas vai zoar aqui na frente aqui de novo, né? Porque ela vai empurrar o... O petróleo. Mas vamos fazer aqui pra exemplificar. Porque aí... Já vão aprendendo já. Quem não sabe, né? Quem sabe... Tudo bem. Pode ser que não vaze pra lá porque a preferência do líquido escorrer é pra esquerda. Vamos ver. Não. Tá vendo? Ainda vazou um pouquinho de petróleo bruto e petróleo líquido pra lá. E aí o que você faz agora? É... Tinha que deixar aqui dos dois lados aqui com a mesma quantidade, tá? O ideal mesmo era fazer três portas, deixar as três abertas e secar o meio. Esse é o ideal. Assim, ó. Dessa forma aqui você resolve. Porque toda hora que a porta abrir, se eu abrir ela de novo, o líquido vai bater aqui outra vez. Então você faz três portas e seca a quantidade que você quer retirar. Peraí. Vou mostrar pra vocês. Aqui tá pronto, né? Ficou bonito, hein? Isso aqui quando ligar, meu amigo, vai ser coisa linda. Isso aqui fecha aqui. E isso aqui nós vamos fechar com essa altura aqui, ó. Dessa forma. E aí nós temos acesso aqui dentro. Só que eu não vou ter acesso ao hidrogênio. Mas a ideia nem... Não, não. Isso aqui é um pouco mais alto. Um pouco mais alto isso aqui. Porque o hidrogênio não vai misturar com o oxigênio. Isso aqui fecha aqui. Isso aqui fecha aqui. E o meio, aqui tem uma bomba. Aqui cabe mais uma bomba. Caberiam duas aqui no mínimo. E aqui cabe mais duas, né? Isso aqui, ó. Duas bombas aqui. Quatro bombas aqui. E duas bombas aqui. Até aqui, ó. Até aqui. Aí eles conseguem construir tudo lá dentro. Tá preso? Zé. Não, pior que eu não tava preso, não. E aqui dentro sai tudo, ó. Certo. Aí, pelo meio vai ser só hidrogênio. Então nós temos que colocar as bombas aqui. Só que tem que tomar cuidado com essa automação. Duas bombas. Quatro bombas. Seis bombas. Seis bombas. A automação. Puxaremos ela por aqui, ó. Essa sai, essa sai. E aqui é o que vai controlar as células. Putz, no final das contas ficou bom, hein? Caramba, mano. Sensor de ar aqui. Que vai controlar. Tudo. Ó. Aí aqui é o seguinte agora. Abre as três portas. Não. Não vai desmontar, não. Você pode até desmontar, tá? Nem precisa das portas, pra falar a verdade. As portas aqui seria... É só pra exemplificar como é que seria dividir os airlocks, tá? Mas se você chegar aqui, ó. Nesse ponto aqui, por exemplo. E mandar um duplicante secar aqui. Você vai obter o mesmo resultado com o airlock no centro, tá? Isso aqui era só pra exemplificar a maneira como dividir quando tiver pouco espaço. Mas, ó. Você tem o mesmo resultado aqui, ó. Tá vendo? Aqui dentro tá no vácuo. Então não tem transferência de temperatura entre esses dois lados. Vou até remover aqui. Assim é mais fácil. Faz assim. Se for fazer, faz assim, ó. E aí se você quiser deixar só um espacinho pra dividir entre os dois aqui. Por exemplo, fazer outro vácuo. Você tem que pular pelo menos um bloco de distância, tá? Teria que fazer aqui, ó. Teria que secar aqui pra ficar só esse filetinho aqui dividindo os dois lados, ó. Aí, ó. Vácuo, vácuo. Tá vendo? Não tem transferência de temperatura pros dois lados e eles conseguem entrar aqui. Se eu secar aqui, vai secar aqui também. Mas vou secar. Pronto. Aí, tá vendo? É... Energia pra tudo. Aqui. Eles alcançam aqui? Alcança. Aqui. Então, eu acho que a estação de energia pra isso aqui tem que ser só pra ela, tá? Tem que ter uma estação de energia com esses cabos aqui de 50k. Nem precisava ser. Podia ser o de 20k. Mas tem que fazer uma estação de energia só pra isso aqui. Não, tem que ser 50k, sim. Porque só desse lado aqui é 12 mil. Essas células aqui ligadas. Desse lado aqui é mais 12 mil. São duas estações. São duas... Nossa, ainda bem que eu olhei. É... O negócio aqui é bruto. O negócio aqui é bruto. O cabo de 50k não dá conta dessa daqui inteira. Se ligar tudo aqui junto aqui não dá conta. E aqui agora eu posso remover esses caras aqui e botar a escada de volta. Pô, ficou tão legal que eu vou até trocar pra escada de... De plástico. Sou rico, pô. Beleza. Pronto, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tá ficando bom. Valeu. Deixa eu ver como é que tá meu hidrogênese de terminar. Pra ninguém falar que eu tô roubando. Opa! 10kg. A gente se vê no próximo. Valeu. O que que tem na impressora? Ahn... Porra. Ah, ok. Valeu. Falou.